O momento da maior expressão para a Força Expedicionária é o da visita que recebe do General Sir Harold Alexander, comandante em cheque do Teatro de Operações da Itália, e sob cujo comando tropas britânicas e tebóis, também aliadas, se vêm cobrindo de glória numa sucessão ininterrupta de ações vitoriosas desde El Alemán, no Egito. Acompanhado do General Mascarenhas de Moraes e de outros membros do Comando Brasileiro, o ilustre cabo de guerra britânico observa a zona de operações onde atuam os combatentes patrícios. A artilharia expedicionária entra em ar, sob as respectivas redes de camuflagem. Uma voz poderosa, sobremodo persuasiva. E ao longo dos vales em costas, o inimigo vai sendo obrigado à retirada, porque em verdade, a cobra está fumando vigorosa e triunfalmente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL